Música 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 Dantes de fontes nas terem Ou que formatem a terra e o mundo cheio Música Dantes de fontes nas terem Música 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 Tua meu Padre desaparece De eternidade, a eternidade Tu é Deus Tu é do mesmo Homem hoje e para sempre De geração em geração Tu és Deus Tu é do mesmo Sou o trono eternamente De geração em geração O nosso refúgio Eu sou o trono Vigilão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL